Boteco do Master, volume 8 DJ Master Você pode encontrar com os meus amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Pode até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecendo mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver DJ Master É Caio Costa e porró de periferia E no começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar do que ele chegou Mas se a gente foi se envolvendo Perto do nego Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Sou verdadeira se eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Boteco do Master, volume 8 Tô há mais e duas horas Ensanhando uma regaíta Num beijo já tá na tela É só apertar o ver de que liga por viver Uma doce pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver se com inspiração E hoje pra ela vem O povo não sempre falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Ai, ai Atende aí E o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de vizinho Atende aí E o Zé da recaída tá ligando Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de vizinho Boteco do Master, volume 8 Me vê Uma doce pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E hoje pra ela vem O burrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Ai, ai Atende aí E o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de vizinho Atende aí Atende aí E o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de vizinho Atende aí E o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de vizinho Atende aí Boteco do Master Volume 8